Sete horas e treze minutos, voltamos a falar sobre o caso do desaparecimento de Paulo Daniel Pereira, gentil do Nascimento, 24 anos, e Matusalém Silva Muniz, de 25, que trabalha em Ferro Velho, em Pirajá. A novidade é que o carro do dono do Ferro Velho foi incendiado na madrugada de hoje. Marcos Henrique volta com mais informações sobre esse caso misteriosíssimo. Com você, Marcos, de novo. Pois é, Cazé, a gente vem trazer informações e atualizar para você que acompanha o Bom Dia Bahia nesta sexta-feira, pois na madrugada desta sexta-feira, o carro do suposto dono, Marcelo, foi incendiado. De acordo com informações, é um carro de luxo, modelo Volvo, e de acordo com pessoas que já consultaram, tem multas de outro estado e de outros municípios. Tem a possibilidade, Cazé, é que o carro seja comprado em leilão. E antes de ser incendiado, a nossa equipe também já acompanhou, tinha uma marca de tiro no lado da direção do motorista. A gente segue acompanhando esse caso, que está criando bastante repercussão no estado da Bahia, aqui na capital baiana, porque esses dois jovens estão desaparecidos. Uma outra atualização é que o Marcelo Batista pediu à justiça um habeas corpus preventivo para não ser preso. A solicitação ocorreu nesta quarta-feira e foi assinado pelo advogado dele, Ariosvaldo Borges de Oliveira. A decisão vai ficar a cargo do juiz da décima vara criminal da comarca de Salvador. A gente segue acompanhando e para você entender onde fica esse ferro velho, fica acima da BR-324. A C. Ferreira agora vai mostrar esse portão azul, onde foi a vez que esse homem, esses dois jovens, foram vistos pela última vez na segunda-feira. Na terça-feira, os familiares desses dois jovens, de Paulo Daniel e Matusalém, entraram em contato com a Nuna Companhia Independente para falar sobre a situação envolvendo dois jovens que estariam em cárcere privado. Eles estiveram aqui, mas não conseguiam encontrar pessoas para confirmarem essa situação e também não localizaram os dois jovens. Entramos em contato também com a Polícia Civil, que eles deram uma nota informando que a Polícia Civil está realizando diligências que continuam em andamento para enlucidar o caso. Já a Polícia Militar informou que a Nuna Companhia Independente de Polícia Militar estiveram no local na altura do quilômetro 9, na terça-feira, dia 5 de novembro, após uma denúncia de cárcere privado, mas não encontraram nenhuma suposta vítima e nem qualquer suspeito informou a PM e que os policiais foram orientados a averiguar a situação e informaram os familiares para informar a Polícia Civil. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e o Corpo de Bombeiros estiveram ontem aqui na frente com o cão farejador para averiguar a situação. Se eles estiveram aqui, a gente acompanhou no início da nossa programação a matéria de Lícia Fontenelle mostrando o trabalho do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Cazé. É um mistério que a gente está acompanhando desde a última segunda-feira para saber aonde estão esses dois jovens. Se eles estão mortos, a gente não sabe. Agora a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros estão acompanhando para saber o paradeiro desses dois jovens. Paulo Daniel e Matusalém. Volto contigo no estúdio, Cazé. Muito obrigado mais uma vez, Marcos. Claro que a gente sempre tem aquele fiozinho de esperança, mas está difícil a situação porque estão desaparecidos desde segunda-feira e a mãe, a irmã, o pai e a mulher estão todos aí desesperados e botando a cara nas telas pedindo alguma informação. A mãe já falou que quer enterrar o corpo do filho, caso ele seja realmente morto. E me assusta ver que nada acontece com o dono desse ferro velho. Eu estou impressionado com essa história porque, poxa, fica dessa maneira o tempo todo, né? Eu estou impressionado com o dono desse ferro velho. Eu estou impressionado com o dono desse ferro velho. Eu estou impressionado com o dono desse ferro velho. Legenda por Sônia Ruberti